Tvc agora, apoio, hospital auxiliadora, cento e dois anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, quinhentos e quarenta e dois centro, Oral Únique, por você, sempre o melhor, Casa das Cores, Casa com você, Todimo, a gente nasceu para construir, Claro, vem pra Claro agora mesmo, com a Claro, a Casa brilha e Novatec, transformando sua bicicleta em uma bike elétrica, Guará Renault, se é Guará Renault, pode confiar. Tvc agora Olá, muito bom dia! Está no ar o Tvc agora, o principal telejornal do horário do almoço. Eu quero agradecer a você pela companhia neste horário. Está acompanhando a reprise? Não tem problema. O importante é que você está sintonizado comigo e, claro, na sua Tvc HD Canal 13.1, ao vivo também, na Cultura FM. Então, se você está dirigindo o seu veículo, muito obrigado pela carona. Se você está curradinho aí na sua casa, não tem problema. Obrigado pela companhia. Estamos ao vivo também, é claro, nas redes sociais, facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnewsms. Por lá, é muito bacana você também poder participar. Basta mandar aí a sua mensagem, vai aparecer o seu nome lá. Claro, fala o bairro que você está nos acompanhando, para a gente mandar aquele abraço super especial. Olha o WhatsApp na tela, 992-34-4539. Tem uma super promoção, inclusive, é nessa quarta. Hã? Quer saber? Não sabe ainda? Calma, daqui a pouco a Mari Verdão vem aqui explicar para a gente. E no programa de hoje, nós iremos falar aí sobre aquela tragédia que aconteceu lá no Rio Verde, em Água Clara. Uma jovem morreu aí afogada. O corpo dela estava desaparecido, porque na manhã de hoje encontraram o corpo dessa jovem. Infelizmente, essa tragédia marcou aí o final de semana. Então, daqui a pouco, todos os detalhes aí deste afogamento que aconteceu no Rio Verde, lá em Água Clara. Vamos falar também do decreto, né, que põe fim ao limite de público em eventos aqui em Três Lagoas. É, daqui a pouco tem uma entrevista aí, ao vivo, com a Angelina Zurck. Ela, que é presidente do Comitê de Enfrentamento à Covid-19, vai explicar melhor por que se chegou, então, aí, ao fim deste decreto. Agora, os eventos públicos não têm mais aquela limitação. E vamos saber também a previsão do tempo para a semana. Você já deu uma olhada no céu? Viu como está mudando? É, parece que tem uma frente fria, acompanhando. Chegando ao estado de Mato Grosso do Sul, vai trazer chuva para boa parte do estado e nessa rota da chuva está Três Lagoas. Agora fica a pergunta, será que a temperatura vai também estar em declínio? Sempre na Semana Santa faz aquele fiozinho, né? A gente vai saber, então, se vai também esfriar aqui em Três Lagoas. Agora, vamos com o destaque da nossa equipe, Tati Simão. Olá, Israel. Bom dia para você. Bom dia a todos. Eu chego na programação daqui a pouco, falando sobre vacinação contra a gripe e influenza. É que o nosso portal realizou uma pesquisa e a gente quer saber da comunidade, você vai ou não vai tomar vacina contra a gripe? E você, Israel, vai, né? Com certeza, Tati Simão. Então, não saia daí. TVC Agora está no ar. Está no ar pela TVC HD e pela Cultura FM TVC Agora. TVC Agora. Eu já quero começar o TVC Agora desta segunda-feira da Semana Santa. Temos um feriado prolongado na semana, trazendo para você uma ótima opção de economia e sofisticação. Para quem quer comprar com muita economia, agora a Três Lagoas terá a maior loja da fábrica de sofás da região. É isso mesmo. A Sofá Inbox. Sofá Inbox tem como objetivo o cliente em primeiro lugar. E acredita que a sofá não é apenas um bem durável, mas sim um sonho de consumo. Eu mesmo, não sou até meio criterioso para falar sobre sofá. Que eu chego em casa, é o primeiro lugar que eu chego e me esparramo. Afinal, muitas pessoas têm como sofá o móvel preferido na sua casa, não é mesmo? Foi desse jeito que a fábrica paranaense se tornou uma das maiores do país. São mais de 40 unidades no estado do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e também no Mato Grosso. Agora, inaugurando uma loja linda aqui em Três Lagoas. Designer, conforto, tecnologia e uma enorme variedade de cores para você. Produtos à pronta entrega, com pagamento facilitado, gente, em até 10 vezes sem juros nos cartões. Em Três Lagoas, a sofá em box está na Avenida Bruno Garcia, número 419, bem no centrinho. Sofá em box, esse é o meu sofá. Bom, vamos agora falar de notícias. Barranco Vermelho em Água Clara, quando a jovem, junto com os irmãos e a família, foram tomar banho no Rio Verde, que corta a propriedade rural. Lívia, adolescente, teria tentado puxar os irmãos que estariam indo para a parte mais funda do rio, quando acabou se afogando e desaparecendo. Quem conta pra gente é o Alfredo Neto. É um perigo constante. Local onde muitos vão para se divertir, levar o alimento. E é claro, aonde se vê a vida, a água que bebemos, a água que irriga as plantações. Mas é um perigo, uma armadilha, que muitos não percebem, não conhecem. Às vezes, acabam pegos por ela, sorrateiramente. Água silenciosa e traiçoeira. Assim são a maioria dos rios e lagos, aonde esconde uma armadilha que muitos não percebem. E sobre essas armadilhas, vamos conversar agora com o Tenente Cândido do Corpo de Bombeiros, que vai nos relatar um pouquinho como se proceder, como agir em uma questão de afogamento e o que se deve e o que se pode fazer em uma situação de emergência como essa. Tenente, bom dia. Uma ótima manhã a todos. E o que o senhor pode nos passar sobre situações semelhantes a essa? Então, primeiramente, bom dia. No caso de um afogamento, a gente precisa ter alguns cuidados prévios. Sempre que a gente for às margens de rios, lagos, represas, piscina, a gente precisa saber se esse local tem alguma questão de segurança, certificação. O Corpo de Bombeiros, ele fiscaliza esses balneários, que nem o Balneário Municipal de Três Lagoas. A gente tem uma estrutura toda montada lá, tem a questão de guarda-vidas, tem a questão da delimitação de área e as placas informativas sobre a profundidade. Essa é uma grande dica, é uma grande questão de segurança, que a gente sabe que lá, para acontecer um afogamento, é muito difícil, porque a gente vai ter vigilância constante, a gente tem todas as placas informativas e a restrição da área. Coisa que não acontece, por exemplo, às margens dos rios, nas fazendas e, principalmente, na questão da área rural. A gente não tem essa informação. Então, isso aí já é um agravante que a gente tem, como aconteceu no último final de semana. Entendente. E também fica a ressalva para o perigo, que é tentar ajudar uma pessoa que se afoga. Como nesse caso, a criança de 10 anos tentou salvar os irmãos, ela conseguiu salvar os irmãos que tentavam ir para a parte mais funda e ela acabou vítima desse afogamento. Então, sempre que a gente for tentar salvar alguém, a gente tem que ter algum objeto flutuante, uma boia, uma tampa de isopor, garrafas pets, câmaras de ar de carro, caminhão. Isso daí, sim, esse objeto flutuante vai fazer toda a diferença. Agora, para a gente se lançar na água, para tentar fazer o socorro, exige muita técnica, muita resistência física e, principalmente, habilidades que não é qualquer pessoa que tem. Então, a gente precisa, sim, ter um conjunto de técnicas e condicionamento físico para poder fazer um salvamento e rebocar uma pessoa, principalmente, se for uma situação que nem lá no Rio Verde, que a correnteza é muito forte. E na manhã desta segunda-feira, o Corpo de Bombeiros conseguiu localizar o corpo da pequena Lívia Gabriele, que se afogou no sábado de tarde no Rio Verde. Foram quase 36 horas de agonia da família à espera de um milagre, mas, infelizmente, não veio. Ainda não tivemos informações de quantos metros de distância o corpo da criança foi arrastado pela Força do Rio Verde, mas as buscas realizadas pelo Corpo de Bombeiros durou aproximadamente 24 horas e, após iniciada, às 9 horas da manhã desta segunda-feira, os militares que vieram da capital conseguiram localizar o corpo e, por fim, ao sofrimento da família. Eu quero fazer só uma colocação, porque a nossa costa leste é banhada pelo Rio Sucuriú, pelo Rio Paraná, temos o Rio Verde e a gente acompanha, nos finais de semana, com o calor que faz aqui na região, as pessoas procurando se refrescar aí nos rios. E é fundamental, primordial, que, primeiro, tenha sempre um adulto próximo das crianças. Nunca deixe o seu filho sozinho, perto dos rios de lagos. Segundo, conhecer a geografia do terreno, porque a sua visão pode ver aqui tudo retinho, plano, mas a profundidade da água você não sabe, você não consegue enxergar. Então, é primordial que você conheça a região para evitar que tragédias como essa aconteçam. Consegue colocar para mim, diretor, por favor, a imagem da Lívia, dessa jovem que tentou salvar, na verdade, ela conseguiu salvar os irmãos. Pode dar um... Isso, diretor, muito obrigado. Está aí a jovem de 10 anos que conseguiu salvar os irmãos, mas, infelizmente, ela não resistiu e acabou morrendo afogada. Os nossos sentimentos de pesares para toda a família da Lívia. para toda a família da Lívia. Para a mãe, para o pai, para o tio. Essa jovem, tão bonita que ela era, um futuro pela frente e ela salvou a vida dos irmãos que estavam aí se afogando. Então, pessoal, estamos aí às vésperas de um feriado prolongado, muita gente aí se planejando de ir para o rancho, de ir para o rancho, de ir pescar, de curtir aí o rio Sucuriú, o rio Paraná, o rio Verde. Cuidado. Cuidado. Passa numa loja de pesca, compra o colete, deixa a criança com o colete. Ah, vai brincar? Não importa. Deixa com o colete. Os adultos evitam a cachaça e querem depois fazer graça na beira do rio. Eu digo isso porque a gente pratica natação em águas abertas e o que a gente vê as pessoas sendo imprudentes toda vez que a gente vai fazer uma natação, fazer um treino de águas abertas, natação de águas abertas, a gente segue um checklist de segurança para justamente evitar acidentes. Boia, barco e nunca, jamais, entrar na água sob efeito do álcool. Reforço. Crianças, adolescentes, sempre tem um adulto por perto supervisionando. Sempre tem um adulto por perto supervisionando e chamando a atenção. Olha, não vai para o fundo, fica aqui nas margens que é raso. Porque muitas vezes o rio, a gente tem aquela impressão que é plano, aí quando chega a água, ele dá aquela quebra, é fundo. Então, por favor, para que neste feriado a gente evite novamente ter que noticiar uma tragédia. Está aqui, a vítima. uma adolescente, uma criança, uma jovem de 10 anos que salvou os irmãos, mas infelizmente morreu afogado. Está certo? Dando sequência ao nosso TVC agora, a gente vai falar aí do decreto que não há mais limitação de públicos nos eventos aqui em Três Lagoas. O repórter Flávio Veras está ao lado da Angelina Zuck. Muito obrigado, viu, Angelina, por ter aceito o nosso convite e atendido aí a nossa equipe. Flávio, como é que é, então, a partir de agora não tem mais limitação? Bom dia, é com você. Shows, por exemplo, a capacidade era até então, antes desse decreto, era de 5 mil pessoas no máximo. Bifês, festas em bifês como formaturas, casamentos ou festa de aniversário, por exemplo, era até 80%. Agora, não existe mais essa limitação porque o pessoal que comanda o Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid tomou essa decisão e para falar sobre essa medida e outros detalhes dela, a gente vai falar com a presidente do Comitê Gestor, a Angelina Zuck. Boa tarde, Angelina. Além dessas dessas liberações, o que mais esse decreto sai e qual a orientação do Comitê Gestor para a população aqui em Três Lagoas, já que a pandemia continua. Bom dia, vamos fazer só um breve comentário o porquê que isso aconteceu. Na verdade, o Comitê, juntamente com os técnicos da Secretaria de Saúde, monitoram a ocorrência de casos, óbitos, internações e foi observado que nesses últimos dias nós estamos com um número muito pequeno de casos acontecendo, além de não termos óbitos, enfim, estamos com uma situação favorável aonde nós temos uma cobertura de vacina com duas doses e cerca de 90%, que também é muito bom. Então, todo esse controle que ocorreu por meio da vacinação fez com que tomássemos a medida neste momento, ou seja, a situação está favorável para que essas medidas fossem tomadas. Com isto, voltam as suas atividades normais, toda a questão de buffet, de festas, de shows podem retornar à sua totalidade. Mas, quero lembrar que a pandemia ainda não acabou. Nós estamos com dados controlados e alguns cuidados ainda são necessários. As recomendações são as seguintes, as pessoas que ainda não completaram o seu cartão de vacina com as vacinas da Covid, que procurem completar o seu esquema vacinal. Deverão estar usando máscara, ou seja, continua recomendado o não obrigatório para idosos, para pessoas que tenham doenças, como hipertensão, diabetes, outras doenças graves que requer um controle. Então, esse momento, essa responsabilidade é de cada um de nós. Se você não se sentir seguro para sair sem máscara, continue usando, não tem problema nenhum. Até porque a máscara vai prevenir também de outros tipos de gripes, de outras doenças respiratórias. Então, apesar de estar tudo liberado, praticamente, ficando apenas a questão dos estabelecimentos de saúde com uso obrigatório de máscara, transporte público com uso obrigatório de máscara permanece ainda. Tá certo, Israel, recebemos informações aqui da presidente do Comitê Gestor de Enfrentamento à Covid, Angelina Zucchi. Então, vamos reforçar, viu, Israel, aquela informação inicial. Eventos como shows, esse tipo de local aberto pode ser acima de 5 mil pessoas. Então, não existe mais aquela limitação de capacidade. Além disso, eventos em bufês como casamentos, formaturas, entre outros eventos que são realizados nesses locais fechados, antes era 80% e agora está liberado para a capacidade máxima. Mas deve ficar claro que esse alvará para o funcionamento desses locais também precisa da perícia do Corpo de Bombeiros, o bombeiro que faz esse alvará para dizer a capacidade desses locais. Viu, Israel? Eu volto com você aos estúdios com essas informações. O Flávio, só segura um pouquinho o Flávio aí, eu tenho uma pergunta para a Angelina também. Angelina, você disse aí durante a entrevista que a pandemia ainda está presente. Eu gostaria de saber como é que fica a questão do comitê. O comitê ainda permanece, vai ser permanente e ele continua também trabalhando nessa questão de fiscalização, não só de eventos, mas claro, como durante a pandemia mesmo, Angelina. Repasse, por favor, Flávio. Angelina, é o seguinte, o comitê gestor, qual que vai ser a função dele? A gente ainda está na pandemia, ele ainda vai tomar decisões, existe a possibilidade também, caso retroaja, os casos de, retroaja não, avancem os casos de Covid-19, de tomar outra decisão, como que vai ser o papel do comitê gestor agora, daqui para frente, com a refeição desses casos de mortes e também de contágio de Covid-19? Boa pergunta. Então, vamos lá. A partir deste momento, as reuniões ordinárias já estão suspensas, porque não temos motivação para a reunião do comitê. Simplesmente, o comitê fica à disposição da Secretaria de Saúde se tiver qualquer mudança no perfil epidemiológico da doença, a própria Secretaria de Saúde convoca novamente as reuniões do comitê. Isso se estabelecendo sem nenhum caso e continuar dessa forma, automaticamente, esse comitê vai se desfazer. Em relação à fiscalização desses locais, porque eles precisam do alvará, eles precisam estar adequados, como que vai ser feita essa fiscalização, vai ser feita pelo Corpo de Bombeiros ou o comitê gestor ainda vai ter um papel decisivo nessas fiscalizações? Não, o comitê nunca fiscalizou, ele simplesmente, alguns membros, acompanharam algumas fiscalizações. A fiscalização, ela é realizada pela vigilância sanitária. então, muitas das documentações necessárias serão feitas via vigilância sanitária. Certo, muito obrigado pelas informações. Israel, estou contigo, se quiser fazer mais alguma pergunta. É isso mesmo, Flávio, muito obrigado pela sua participação, agradeço aí a presidente do comitê, a Angelina, que sempre tem feito um trabalho excepcional junto com outras autoridades aqui em Treza Lagoas. Muito obrigado e boa tarde. Bom, a gente segue com o nosso programa, deixa eu mandar um abraço lá para o Ribamar do Jardim Alvorado que está acompanhando com a gente. Também a Jaqueline Lopes está aqui, minha amiga de sempre batendo cartãozinho. Obrigado, viu, Jaqueline? Quem está aqui comigo é a Norma Aparecida lá em Paranaíba. Está acompanhando através da live no Facebook do JPLIUSMS a Leisiane Lima, quem também está aqui o Juracir Sabino, a Janete Alves, a Luciana Souza, Meire Silva também está aqui conosco. Muito obrigado pelo carinho, obrigado aí por vocês estarem conectados com o TVC agora. Rápido intervalo, daqui a pouco tem muito mais, inclusive, diretor, coloca aqui rapidinho, WhatsApp, tem promoção, hein? Daqui a pouco a Mari vem aí para falar dessa promoção. Corre, faça sua selfie, manda para a gente e fala aí, valendo 300 reais. É já, já. Alô, Três Lagoas, chegou a hora! Mega inauguração Sofá Inbox, na quarta-feira, dia 13, a maior loja de sofás da região chegou! Sofá retrátil reclinável 2,25 metros, 10 vezes sem juros de 159,90 no cartão. Sofá retrátil reclinável 2,80 metros, 10 vezes sem juros de 299,90 no cartão. Moutronas, 299 reais à vista. Rua Bruno Garcia, 419, em Três Lagoas. O investimento na qualidade da educação começa agora desde a alfabetização das crianças com investimento de 8 milhões de reais no MS Alfabetiza. Tem material escolar e formação continuada para 5 mil educadores. Depois, os alunos já contam com uma rede de 132 escolas em tempo integral. É mais tempo para aprender. Com isso, a taxa de abandono escolar caiu e hoje é inferior a 1%. Educação de qualidade? O governo de MS dá aula em todas as etapas. Governo de Mato Grosso do Sul. A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo. É a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores. Látex Renova mal de 18 litros a partir de 429,90. Esmalte Coralite 3,6 litros a partir de 124,90. E ainda tem um prêmio incrível. A cada mil reais em compras em produtos coral, concorra uma moto zero quilômetro. Unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados. Casa das Cores. Casa com você. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. Oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unique. Ela está comigo não só cuidando da minha saúde, como também da beleza do meu sorriso. Na Oral Unique, você faz seus implantes em uma clínica premium, completa, com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança. Implantes dentários. É na Oral Unique. Agende já a sua avaliação. Oral Unique. Por você, sempre o melhor. A Guará Renault fincou as suas raízes em Três Lagoas. Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos. Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault. Promovemos mais de 600 encontros e sorrisos. Se é Guará Renault, pode confiar. Guará é Grupo Enzo, o maior grupo de concessionárias do Estado do Mato Grosso do Sul. Vem pra Guará! TVC Adora! De volta com o TVC Agora com imagens da Avenida Filinto Miller. Imagens foram feitas hoje pela manhã. Neste momento, 33 graus aqui em Três Lagos. Mas eu convido você a dar uma olhadinha no céu, dar um espiado e já comenta aqui comigo como é que está o céu no bairro aqui na sua cidade. Porque aqui no Vila Nova, eu acabei de sair ali para dar uma olhadinha, estava bastante nublado. Tem uma frente fria avançando para o Mato Grosso do Sul e diz que está trazendo chuva, inclusive. Vamos saber como fica a previsão do tempo para Três Lagoas e, claro, para toda a Costa Leste. Nesta segunda-feira, a previsão é de sol e aumento de nuvens pela manhã, com pancadas de chuva na parte da tarde e à noite. A atuação de uma circulação anticiclônica em médios níveis favorece movimentos descendentes e contribui para que poucas nuvens se formem no céu ao longo do dia, elevando as temperaturas e derrubando a umidade do ar. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima de 33 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 22 graus e a máxima de 34 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 21 graus e a máxima de 33 graus. Em Inocência, a mínima é de 21 graus e a máxima de 31 graus. Em Água Clara, a mínima é de 23 graus e a máxima de 34 graus. É, será que vai chover aí? Vamos aguardar então, né? A previsão do tempo se vai realmente se confirmar ou não. O que sabemos é que essa frente fria está avançando o Mato Grosso do Sul. Inclusive, a partir de quarta-feira, alguns municípios, só a temperatura vai ter declínio. Eu estava olhando ali no celular ali a previsão. Aqui para Três Lagoas está indicando a mínima de 18 graus. Rapaz, 18 graus é perigoso para nós, hein? A gente está acostumado com 40, 43, vai fazer 18. Eu não tenho roupa para esse tipo de evento, viu, Dona Mari Verda? É, meus amigos. Bom, o outono começou no final de março e se encerra no início de junho. Já o mês de abril, que integra essa estação, é marcado por dias mais curtos. Já percebeu, né? Bom, está escurecendo bem mais cedo e demorando para amanhecer. E a temperatura começa a esfriar gradativamente e as folhas das árvores sazonais começam a cair. e o Flávio Veras preparou um material onde aponta como será a estação neste mês. Vamos conferir. O outono deste ano poderá ter um nível de chuvas abaixo da média histórica de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia. Ainda conforme o órgão, a média histórica para o outono em Três Lagoas são de 165 milímetros. No entanto, a Costa Leste, bem como outras regiões de Mato Grosso do Sul, terá um nível de precipitações abaixo do esperado. Em relação à previsão de um modelo de Insambo, que seria a média entre modelos das agências de referência e metrologia, também há probabilidade de chuvas abaixo da média, entre 40% a 50% abaixo da climatologia para o mês de abril em Mato Grosso do Sul. E essas informações convergem com o modelo do Instituto Nacional de Meteorologia. O outono é marcado por temperaturas mais agradáveis pela manhã. e muita gente aproveita esse clima favorável para praticar esportes aqui no entorno da lagoa. Esse é o caso da Flávia Rodrigues. Para ela, as temperaturas mais baixas características da estação são um convite para fazer atividades físicas. É bem melhor agora, o outono, porque calor para nós estarmos caminhando dá um cansaço excessivo. Já esse ambiente, ele deixa a gente mais propício ao exercício, né? E o frio também não é muito bom, não. Então, assim, entre o frio e o calor, é óbvio que é o outono, né? Quem concorda com a opinião da Flávia é a personal trainer Elza Schafferdecker. Ela afirma que o fato de transpirar mais não significa perda de peso. Ela ainda lembra que o melhor momento para a prática de exercícios na estação é nas primeiras horas da manhã. Agora está mais propício, né? Porque o calor de Três Lagoas assusta e o ideal seria até nove e meia, dez horas e depois repor, fazer muita hidratação. Hidratar bem porque a transpirar não é perder peso. Transpirou, está perdendo líquido. Então, repõe o líquido para não desidratar. Porque se você desidratar vem outros problemas renais, fígado, começa a complicar, né? Então, hidratar muito pós-exercício porque é quente e transpira bastante. Mas o outono não é uma unanimidade. Alguns Três Lagoenses ainda preferem o calorão típico do verão. Eu prefiro o calor. Eu não gosto desse tempo fresquinho. Para a gente que trabalha na rua igual estou na moto andando para cima e para baixo o dia todo, eu prefiro o calor. O sol, o frio na moto é bem mais complicado. Está aí dividindo opiniões, né? Frio ou calor? Bom, o que realmente faz sentido aqui em Três Lagoas é que no pronto atendimento dos convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. no centro no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos além do particular com o suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos oferecendo saúde qualidade para Três Lagoas e toda a região. Hospital Auxiliadora dando sequência vamos agora falar olha só nós falamos aí da previsão do tempo falamos também dessa questão de como será no mês de abril agora nós vamos conhecer um projeto que voltou a ser realizado em Três Lagoas que é leve esperança a pacientes de hospitais através da música é o projeto Harmonia e Esperança vamos conhecer instrumentos que tocam melodias de amor e que levam a esperança de dias melhores a muitas pessoas este é o projeto Harmonia e Esperança que após dois anos paralisado por conta da pandemia voltou a ser realizado através de uma parceria da Secretaria de Educação e Cultura da Diretoria de Cultura e do Núcleo de Música de Três Lagoas já dizia o poeta o artista vai onde o povo está pensando nisso um grupo de quatro amigos criaram um projeto muito interessante em Três Lagoas que leva a música para várias instituições de saúde de Três Lagoas ajudando assim também a melhorar aqueles pacientes que estão acamados e também os funcionários que muitas vezes precisam ouvir uma boa música para também relaxar o Harmonia e Esperança é um projeto que leva a música como forma de intervenção social trazendo alegria e força aos pacientes familiares e colaboradores das várias instituições de saúde de Três Lagoas no início de 2018 eu fui convidada a trabalhar no Núcleo de Música da Diretoria de Cultura e eu já trabalhava dentro do Hospital Auxiliadora como professora de violão professora de música lá dentro ministrava aula para filhos de funcionários lá dentro então quando eu fui para a cultura eu precisei sair de lá porque era muita demanda de trabalho eu fiquei na Diretoria de Cultura e eu fiquei aquele ano lá meio assim falei puxa eu podia tentar voltar para o hospital de outra forma em 2019 os professores vieram e sozinha eu não ia conseguir fazer esse trabalho então quando eles vieram surgiu aquela conversa com eles sobre esse projeto e isso foi crescendo em nosso coração de além de levar a música de forma como professores ali dentro da Diretoria de Cultura trabalhar com algo a mais que no caso é o projeto Harmonia e Esperança então ele surgiu de nossos corações em conjunto as apresentações do grupo são realizadas semanalmente em um tempo estimado de aproximadamente 40 minutos em hospitais lá de idosos APAI e várias outras instituições todas as sextas-feiras no período vespertino nós marcamos nós agendamos com antecedência entramos em contato com o hospital eles autorizam a nossa entrada no hospital e toda sexta-feira a gente vai para alguma instituição a gente tem ido no hospital da Cacemos na auxiliadora no lar dos idosos então assim além de trazer esse benefício para a alma dos pacientes eu acho que para nós também é muito importante nós como profissionais da música a gente entende para que nós viemos a esse mundo através desse projeto o John é professor de violão e músico há 14 anos foi aluno da Elisângela e hoje também faz parte do projeto a gente já conhecia já tinha conhecimento da diretoria de cultura eu fui aluno há um tempo e fui aluno inclusive da Elisângela que hoje é a nossa coordenadora ali do núcleo e quando eu tinha voltado do conservatório um tempo que eu tinha estudado surgiu essa oportunidade da gente formar um grupo ali na diretoria de cultura com uma camerata acadêmica com o maestro Francis e aí posteriormente surgiu a oportunidade de a gente trabalhar junto ali na diretoria de cultura e em 2019 foi quando surgiu o projeto a gente tinha essa iniciativa de ir nos hospitais mas nós não sabíamos o impacto que se ia gerar porque no ano posterior a gente teve a pandemia então foi aí que a gente mais percebeu o quanto era importante a música para uma questão terapêutica que a gente tem e isso para a gente mesmo foi algo também curador porque num período em que todo mundo estava assim duvidoso de como seriam os trabalhos a gente conseguiu desenvolver um trabalho e trazer uma esperança para essas pessoas que estavam ali naqueles locais para ele a felicidade maior é levar um pouco de alegria com o seu instrumento e poder fazer o que gosta que é tocar e levar a arte através da música para mim é algo bastante importante e também é uma questão de uma alegria imensa porque a gente além de proporcionar isso para a população além de a gente proporcionar isso a gente também recebe também então não é só doar nós recebemos à medida que nós oferecemos algo que é a nossa paixão que bacana hein bom e por falar em coisas bacanas Três Lagoas vai ganhar um parque uma nova área de lazer que será construído paralelo à avenida Rosário Congo aqui em Três Lagoas segundo o prefeito as obras serão autorizadas ainda este ano aos poucos o trecho da área que serviu de passagem dos trens no perímetro urbano de Três Lagoas vai tendo nova ocupação a ideia é valorizar esta área nobre da cidade com a instalação de espaço para a prática de atividade física e lazer além de melhorar o visual nesse espaço que estava tomado por mato e abandonado segundo o prefeito Ângelo Guerreiro neste ano ele vai autorizar o início das obras do parque linear que será construído no trecho entre a rua João Dantas Filgueira até a avenida Ranufo Marques Leal o projeto do parque linear que será construído paralelo à avenida Rosário Congro na área que pertencia à antiga noroeste do Brasil foi orçado em mais de nove milhões de reais aqui nesta área está previsto espaços para o lazer para o esporte para o entretenimento e para a atividade física que este ano ainda eu vou assinar a ordem de serviço do início do parque linear que vai se iniciar aqui já da rua João Dantas Filgueira até no rodonel da Ranufo Marques Leal aonde vai contemplar aí com pista de caminhada ciclovia academia ao ar livre em diversos pontos quadra de areia enfim várias diversões para populações para a população Três Lagoenses não somente os moradores dali na semana passada o prefeito autorizou o início das obras de infraestrutura no entorno da feira central a área que pertencia a ferrovia no centro da cidade além do estacionamento com mais de 200 vagas a obra consiste ainda na construção e requalificação do entorno da feira central que receberá obras de drenagem pavimentação paisagismo e sinalização as obras vão contemplar o quadrilátero das avenidas Rosário Congo e Eloy Chaves e das ruas João Dantas Filgueiras e José Pinto Carriço que legal hein Três Lagoas merece e precisa desses locais para as pessoas fazerem a caminhada curtir contemplar aí o final da tarde gente que pôr do sol que tem aqui em Três Lagoas é verdade lindíssimo e por falarem é verdade olha quem está aqui dona Mari Verdam como foi seu final de semana Mari? bem graças a Deus e o seu? o meu também foi ótimo estava passeando que eu vi mas não foi um passeio que eu gostaria mas enfim seguimos segue o jogo e por falar em segue o jogo olha ela aqui Honda Moto 3 é a maior concessionária Honda da Costa Leste lá meu amigo não preciso nem falar do showroom da Honda Moto 3 moto de 150 cilindradas 160 cilindradas as motos super esportivas da Honda bom você tem que ir lá para conhecer se você ainda não conhece duvido quem não conhece a Honda Moto 3 Oi Israel e se falando de moto economia lá na Honda também tem né pronto mas pensando em você e o desafio Honda Moto 3 dona Mari Verdam está chegando a hora está chegando a hora Israel é quarta-feira dia 13 que estarão 10 pessoas lá na Honda Moto 3 para concorrer a 300 reais só que hoje a gente tem o último sorteio de mais duas pessoas calma pois é o último dessa semana dessa semana é porque o desafio Honda continua gente o último dessa semana os participantes que foram sorteados os 10 participantes vão estar na Honda Moto 3 na quarta-feira cada um com uma chave cada chave é numerada primeiro escolhe primeiro escolhe um número pega a chave não quero estragar a brincadeira os 10 primeiro vai escolher o número é escolhe a Mari vai tacar a chave não ninguém vai tacar a chave não vai estar com a chave eu falei eu falo pra vocês que a Mari Verdam ela vem pra bagunçar vocês não acreditam gente Israel está dormindo ele não entendeu mas vamos lá cada um vai estar com uma chave com uma numeração de 1 a 10 inclusive qual que é a sua numeração? hoje eu vou de número 8 ah não eu estava pensando aqui velho não oi tá eu estou fazendo a pose aqui porque a regra primordial é você fazer a selfie e mandar pra nós tá bom pose de galã põe o whatsapp aí diretor aí ó 99234 4539 faça a sua selfie manda pra gente automaticamente você vai receber o link nesse link você vai preencher um cadastro super curto rápido intuitivo e nesse cadastro os computadores irão fazer o sorteio como a Mari mesmo já falou hoje é o último dessa semana porque quarta-feira 10 pessoas irão aí escolher uma dessas chaves e a chave que der ignição na motocicleta leva pra casa não a moto 300 reais quarta-feira véspera de feriado prolongado com 300 reais você já tá quebrada já? olha já começou o mês de 100 nunca tive né nunca tive dinheiro é uma coisa que eu nunca tive mas 300 reais seria muito bom eu tô aqui esperando a sua pose você falou que tava fazendo a pose mas eu tenho que sorrir pro pessoal tirar não vai é que eu tava de máscara participe nos próximos blocos nos outros blocos do nosso telejornal a gente já começa a mostrar as selfies da galera eu já tenho fotinhas já tem? já, já tenho fotinhas inclusive do meu final de semana participe participe quem vai estar lá quarta-feira? sou eu ou você? não, você disse tá vendo como é que ele bagunça? ele falou que era eu no entanto eu ia ficar aqui com ele não, vai lá tá bom então fica aqui fica aqui, melhor eu fico aqui com você rápido intervalo a gente volta já muito além da construção é a sua casa pronta para receber quem você ama confira as ofertas da Todimo piso 58x58 extra R$ 24,90 misturador do Col Lift lavatório R$ 529,90 serra mármore Vonder R$ 349,90 tinta nova cor extra R$ 329,90 compre até 10 vezes sem juros no cartão Todimo Todimo muito além da construção A promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo é a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores látex renova mal de 18 litros a partir de R$ 429,90 esmalte coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90 e ainda tem um prêmio incrível a cada mil reais em compras em produtos coral concorra uma moto zero quilômetro Unidades em Três Lagoas Chapadão do Sul e Dourados Casa das Cores Casa com você Ela está de volta Um dos melhores eventos de churrasco que marcou Três Lagoas Cerveja Império Grupo RCN de Comunicação e Vertente Agropecuária apresentam Churrasca G 2022 Se prepare para curtir um evento com muito muito fogo de chão Estamos preparando um evento como você nunca viu Shows regionais Mais de 10 estações de carne premium e muita diversão Dia 16 de abril na Estância Papilom Ofertas Arrasadoras Giga Venha conferir as promoções dos melhores produtos para sua casa Lençol Liso de Casal da Marcelino apenas R$ 29,99 Lixeira Basculante da Plazútil só R$ 16,99 Colchonete Pet apenas R$ 29,99 A Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões sem nada de juros Ofertas Arrasadoras Giga Giga A gigante do celular Agora a Renault ficou suas raízes em três vagoas Já realizamos mais de 150 sonhos de Renault novos e seminovos Solucionamos mais de 400 veículos com serviços homologados e qualificados de quem entende o seu Renault promovemos promovemos mais de 600 encontros e sorrisos Se é Guará Renault pode confiar Guará é Grupo Enzo o maior grupo de concessionárias do estado do Mato Grosso do Sul Vem pra Guará De volta com o TVC desta segunda-feira 11 de abril de 2022 inclusive recebi aí pelo WhatsApp né a mensagem da Lauriane dizendo uma situação no bairro dela Lauriane amanhã tá 15 para as 8 da manhã eu estarei aí com a nossa equipe de reportagem pra mostrar essa situação no seu bairro combinado? então amanhã estarei aí ô dona Kelly Martins já anota aí pra mim aí que amanhã às 7h45 eu tenho pauta viu preciso visitar o bairro aqui em Três Lagos que a situação tá crítica lá depois você não vem me cobrar não faça igual a Lauriane se você tem alguma sugestão de pauta tem algum problema enfim manda pra gente também o nosso WhatsApp não é só promoção não é claro que a gente gosta de presentear você mas você também pode mandar a sua sugestão de pauta combinado? bom e a Prefeitura de Três Lagos por meio da Secretaria de Infraestrutura Transportes Trânsito e Diretoria de Trânsito informa que por conta das obras que estão ocorrendo na região e na Avenida Rosário Congro com o sentido centro estará interditada o Flávio Velas tá pronto lá ô meu diretor? tá lá rapaz aí ele aí ó Flávio Velas primeiramente conta pra nós aí essa situação aí dessas obras que vai trazer benefícios mas antes ela causa aí um pouco de tumulto e transtorno não é mesmo Flávio? bom dia novamente bom dia Israel novamente isso mesmo é agora um pouquinho de transtorno aí pro motorista mas aí é pra um bem maior né Israel? essa região aqui vai receber uma rotatória que promete aí facilitar o tráfego de veículos é uma região viu Israel que recebe um tráfico grande de veículos porque liga duas avenidas importantes aqui de Três Lagos né? que é a Rosário Congro e com a Filito Milha então é um fluxo intenso devido a isso o departamento de trânsito a diretoria de trânsito no caso orientou os motoristas a prestarem bastante atenção nesse trecho viu Israel? porque uma das vias aí pra obras de pra obras que estão sendo realizadas aqui elas foram ela foi interrompida portanto a outra via que vai no sentido bairro ela está em pista dupla ou seja o tráfego aqui que já era um pouquinho dificultado porque tem um volume enorme de veículos agora está sendo feito apenas em uma via portanto a gente reforçando a informação o sentido centro está interditado nessa região aqui que compreende a NOB e o sentido contrário está em duas pistas além disso os motoristas também Israel devem ficar atentos com as bicicletas porque essa região aqui recebe também muitos ciclistas portanto não é só os carros que eles devem cuidar não é só a atenção com outros veículos mas também com os ciclistas porque essa região aqui é um tráfego intenso agora a gente está vendo que o trânsito ainda não está tão pesado agora na hora do almoço não está tão pesado está fluindo tranquilamente mas ali por volta de 5 horas 4 e meia da tarde que é o horário do rush horário de maior fluxo pode ser que esse tráfego fique mais intenso aqui então os motoristas que passam por essa região devem prestar bastante atenção viu Israel volto com você aos estúdios está certo Flávio Velas muito obrigado pela sua informação então fica aí o alerta aos motoristas ciclistas motociclistas naquela região todo cuidado principalmente no horário de pico no início da manhã quando o pessoal do bairro está vindo para o centro trabalhar no almoço ali está fluindo normalmente e no final do dia quando as pessoas que estão no centro vão se deslocar para os bairros pegando a avenida Clodoaldo Garcia e aí acaba tumultuando tá certo bom agora vamos falar direto lá com o Gerson da CBN Campo Grande nós falamos do tempo né pois é mesmo assim as queimadas continuam preocupando aqui no Mato Grosso do Sul o Gerson tem os detalhes o estado de emergência ambiental foi decretado na última sexta-feira aqui no estado a medida vai de maio a dezembro de 2022 e é uma alternativa para reduzir focos de incêndio já que as condições climáticas atuais podem intensificar a propagação de incêndios florestais dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais o INPE mostram que o total de focos de calor nos três primeiros meses deste ano no estado está superior ao apurado em 2021 segundo o Corpo de Bombeiros Militar do estado parte da situação se dá porque as queimadas controladas estavam proibidas em 2021 e foram liberadas neste ano historicamente o período mais crítico é no segundo semestre ainda de acordo com o governo dentro do plano de combate a incêndios florestais existe a previsão de contratação de brigadistas que vão atuar pelo Centro Nacional de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais no Pantanal em áreas de difícil acesso e em terras indígenas os planos do governo incluem também a compra de um avião Air Tractor equipado para apoiar o trabalho dos bombeiros e brigadistas o governo investiu recentemente 56 milhões de reais na estruturação do corpo de moveiros com aquisição de embarcações viaturas e equipamentos mais modernos tá certo aí obrigado ao Gerson pois é né mesmo no outono com baixos índices baixos índices de chuva ainda tem a preocupação aí com as queimadas agora deixa o lugar de assunto escolas de sete cidades de Mato Grosso do Sul terão monitoramento eletrônico e em Três Lagoas serão onze escolas contempladas com esse projeto do governo do estado um episódio chamou a atenção e gerou alerta em relação a segurança de alunos e de trabalhadores em educação na semana passada um projeto de arma de fogo foi encontrado em um banheiro de uma escola estadual que fica no centro da cidade apesar do susto e da preocupação não houve nada mais além do projétil que foi encontrado no banheiro mas não é de hoje que a direção das escolas cobram mais segurança nas unidades e segundo a secretária estadual de educação Maria Cecília Mêndola da Mota o governo do estado vai investir no monitoramento das escolas eu sei que a gente está devendo isso aqui para as escolas de Três Lagoas que é o monitoramento já vai vir para sete cidades de Mato Grosso do Sul e Três Lagoas foi contemplado o diretor vai poder sair da escola apertar ali a senha dele ele vai embora na sexta-feira só volta na segunda não tem nenhuma responsabilidade com o patrimônio ele vai ser cuidado algumas escolas estaduais já dispõem de câmeras de segurança mas a partir de agora através desse programa desses investimentos do governo do estado as escolas passarão a ser monitoradas por uma empresa nas escolas em algumas câmaras e monitoramento não é só a câmara o diretor não tem nenhuma responsabilidade se alguém roubar alguma coisa ele vai embora a empresa lá é que vai ser acionada e virá para atender a gente está muito feliz porque foi uma promessa que eu fiz para o prefeito Ângelo e a gente a primeira licitação não deu certo a segunda não deu certo mas a gente vai sair honrando e cumprindo com a sociedade de Três Lagoas esse compromisso feito por mim mesmo há alguns anos atrás a secretária estadual de educação destacou que a questão da segurança não pode ser de responsabilidade da direção pois os profissionais em educação precisam se dedicar no aprendizado do aluno não vai contribuir porque o diretor tem a responsabilidade de cuidar da aprendizagem então a segurança é algo complexo os nossos patrimoniais não andam armados então a gente vai ter toda uma estrutura totalmente diferente para essas sete cidades como pioneiras no Mato Grosso do Sul porém eu conheço em outros estados e dá muito certo a gente fica muito feliz do diretor aliviar a cabeça para cuidar da aprendizagem tá certo vamos falar agora de capacitação e mercado de trabalho a repórter Tati Simon preparou uma matéria sobre a formação ofertada pela Suzano em parceria com o Senai um curso de capacitação para a área de auxiliar de produção de celulose completamente de graça e voltado para pessoas com deficiência esse é o propósito de uma parceria firmada entre a fábrica de papel e celulose Suzano e o Senai a qualificação faz parte do programa somar da empresa Suzano que está com inscrições abertas para o processo seletivo até o dia 15 de abril a gerente de gente e gestão da Suzano Três Lagoas Ângela Aparecida dos Santos explica o objetivo da iniciativa Boa parte desses formandos acabam sendo absorvidos pela empresa na última turma do somar por exemplo de sete pessoas formadas três já foram contratadas e uma está em processo de contratação por isso nós reforçamos que todas as pessoas que se enquadrem nos pré-requisitos se inscrevam porque após a conclusão do programa todos os certificados poderão participar de futuras seleções da Suzano de acordo com a disponibilidade de vagas e ofertas da organização O programa vai disponibilizar 16 vagas para o curso de auxiliar de produção de celulose um curso que segundo a própria Suzano foi escolhido porque é capaz de atender tanto as operações da indústria quanto as demandas do mercado regional A primeira turma do somar foi formada no ano passado por conta da pandemia e das medidas de biossegurança foram somente sete pessoas qualificadas deste total três foram contratadas pela Suzano e uma está em processo admissional Os alunos formados poderão atuar como auxiliar de produção em setores variados da unidade tais como pátio de madeira utilidade entre outros além disso isso também abre oportunidade para outras áreas hoje nós temos uma pessoa atuando na fábrica de mudas da nossa área florestal como ajudante de viveiro A capacitação será dividida em cinco módulos o que corresponde ao total de 160 horas aula Os alunos aprovados não terão custos pelas aulas e nem pelos materiais mas precisa atender a uma lista de pré-requisitos Para participar é essencial que os candidatos e candidatas estejam atentos aos pré-requisitos do programa entre eles ser PCD candidatos e candidatas devem apresentar o laudo médico atualizado dos últimos 12 meses ter 18 anos ou mais ter ensino médio completo ter dispensa militar disponibilidade para estudar no horário vespertino das 13 às 17 horas e residir no município de Três Lagoas Mato Grosso do Sul Após as inscrições será realizado um processo seletivo que inclui também análise de documentos e prova teórica As inscrições podem ser feitas até o dia 15 deste mês por meio do site do IEL que é o ms.iel.org.br Bom gente chegou a hora de falar de explosão de prêmios olha já foram 12 grandes sorteios prêmios que fizeram a diferença na vida de muita gente centenas de prêmios sorteados nas redes sociais e ao longo de toda a programação das emissoras do grupo RCN mas agora chegou a hora dia 6 de maio a partir das 11 da manhã na TVCHD acontece o sorteio final da promoção explosão de prêmios e tem um carro zero quilômetros de presente pra você viu e olha só é isso mesmo um carro zero quilômetro de aproximadamente 60 mil reais pra concorrer compre nas empresas participantes e preencha o seu cupom junto com a gente temos Panorama Materiais de Construção Poços BR Nikkei Paraty 7 Pharma Constrolus Mix Ótica Especializada Vidro Box Mega Real Multisoldas Mendes Produtos Automotivos Brasil MediCart Varejão das Baterias CRCVET e o sorteio gente olha só é no dia 6 de maio ao vivo aqui pela TVCHD mais uma promoção exclusiva do grupo RCN juntos a gente faz a diferença Israel é e nesse dia eu 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 estarei aqui pra sortear já pensou se é você ganhar aí esse carro zero quilômetro na verdade eu a Mari Verdam e toda a equipe né que trabalhou nessa promoção explosão de prêmios que fez muita gente feliz rápido intervalo daqui a pouco tem muito mais você pode ajudar o hospital de amor de campo grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate esta semana o MSCAP está sorteando uma caminhonete S10 mais 100 mil reais no quarto sorteio chegou a hora de realizar o seu sonho de ter uma caminhonete dinheiro no bolso isso mesmo só no quarto sorteio uma caminhonete mais 100 mil reais e tem mais no super giro 20 prêmios de 2 mil reais no primeiro ao terceiro sorteio uma moto em cada e no quarto sorteio uma caminhonete S10 mais 100 mil reais MSCAP ajude e concorra vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic ela está comigo não só cuidando da minha saúde como também da beleza do meu sorriso na Oral Unic você faz seus implantes em uma clínica premium completa com todo o conforto e com a máxima qualidade e total segurança implantes dentários é na Oral Unic agende já a sua avaliação Oral Unic por você sempre o melhor sabe aquele sonho de concluir uma graduação o governo do estado dá aquela mãozinha com mil vagas por ano do Vale Universidade que paga até 70% da mensalidade e os investimentos não param por aí já somos o segundo estado do Brasil que mais oferece bolsas de pós-graduação mestrado e doutorado para os nossos alunos realmente é o maior investimento em educação da história do estado educação de qualidade o governo de MS dá aula em todas as etapas governo de Mato Grosso do Sul ofertas arrasadoras Giga venha conferir as promoções dos melhores produtos para sua casa jogo com seis copos da Ginga só R$ 11,99 mini processador de alimentos da Maxi House e apenas R$ 14,99 forma teflon com fundo removível só R$ 29,99 a Giga ainda parcela suas compras em 12 vezes dos cartões sem nada de juros ofertas arrasadoras Giga a Giga, a gigante do celular a promoção 25 anos de cores na sua casa chegou com tudo é a sua chance de construir ou renovar com as ofertas imperdíveis da Casa das Cores látex renova mal de 18 litros a partir de R$ 429,90 esmalte coralite 3,6 litros a partir de R$ 124,90 e ainda tem um prêmio incrível a cada mil reais em compras em produtos coral concorra uma moto zero quilômetro unidades em Três Lagoas, Chapadão do Sul e Dourados Casa das Cores Casa com você TVC Adorado de volta com o seu TVC agora desta segunda-feira 11 de abril de 2022 temos imagens externas meu diretor opa rua Aniceto Antônio nesta manhã de segunda-feira 33 graus aqui em Três Lagoas nós já falamos aí da previsão do tempo pode mudar para agora à tarde tem previsão aí de pancadas de chuvas em regiões isoladas depois de dois anos Três Lagoas volta a sediar um dos maiores eventos de pesca esportiva do país ó, vai ser demais quem conta para a gente é a Ana Cristina Torneio de pesca esportiva acontecerá de 28 a 30 de abril no Balneário Municipal Miguel Jorge Tabox o evento é uma realização da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas APTL além da competição da pesca do Tucunaré o evento vai proporcionar muitas atividades com shows, praça de alimentação exposição de diversos produtos entre outras atividades o torneio de pesca recebe o apoio da Prefeitura de Três Lagoas como explica o secretário de desenvolvimento econômico José Aparecido de Moraes depois dessa pandemia toda que nós enfrentamos e até hoje enfrentamos ainda mas graças a Deus e com responsabilidade de todos diminuindo cada vez mais aí a APTL novamente nos procurou aqui na secretaria vamos reiniciar e esse ano queremos fazer uma festa que praticamente é dois anos parado levei o conhecimento do prefeito Angelo Guerreiro ele falou não ele como incentivador do nosso turismo aqui ele falou vamos fazer sim conversamos lá com a Câmara dos Vereadores então eu tenho uma contrapartida Prefeitura e Câmara que é o auxílio além do governo do Estado pra você ter uma ideia já foi um pedido do prefeito Angelo Guerreiro de um show e atendido pelo Estado durante os três dias de evento a Prefeitura de Três Lagoas vai solicitar da empresa responsável pelo transporte público para que faça o transporte de passageiros até o Balneário Municipal onde será realizado o torneio de pesca nós acreditamos que realmente vai atrair um grande público como sempre atraiu e é mais uma possibilidade para os moradores aqui de Três Lagoas estarem aproveitando junto com seus familiares num local tranquilo com a maior segurança e onde ele vai poder desfrutar de momentos agradáveis e iremos também fazer contato com a empresa que hoje faz o transporte público no município para que nesses três dias de festa eles também disponibilizem transporte em horários especiais até o local o torneio de pesca esportiva de Três Lagoas é um evento que contribui muito para a economia do município muitas pessoas pegam e falam mas a Prefeitura vai deixar fazendo um balneário não vai ser cobrado taxa não vai ser feito nada da mesma forma que nós teremos aí também em maio um outro evento aqui no município lá no Arena Mix onde a Prefeitura não cobrará a taxa mas o que nós nos importamos é justamente isso quando você faz um evento de grande porte como esse no caso da PTL do Campeonato de Pesca Esportiva você verifica a nossa rede hoteleira o nosso comércio de produtos alimentícios principalmente além de toda a outra rede que nós temos aqui em Três Lagoas principalmente dos outros comércios os outros modos de comércio que nós temos aqui porque todos sofrem esse impacto positivo com a presença de muitas pessoas aqui no Três Lagoas o evento atrai pescadores de várias regiões contribuindo assim para o fortalecimento do turismo de Três Lagoas e nós temos que realmente estar ao lado daqueles que querem oferecer esses tipos de produtos aqui de Três Lagoas no caso desse evento da Peça Esportiva que realmente é uma de grande porte e atrai pessoas não só de outros estados mas até de fora do nosso país e que vem aqui conhecer nosso município e com certeza ele sai daqui contente no próximo ano ele volta com a família volta com o amigo e vai aumentando cada vez mais agora preste atenção no recado do meu amigo André lá da Inovatec porque o recado é importante para você economizar um din-din fala aí André é isso mesmo pessoal eu sou o André e venho mostrar todas as novidades que a Inovatec tem para vocês aqui na Inovatec você vai encontrar a moda fashion a moda que veste o ciclista temos camisas personalizadas macaquinho capacete para sua segurança bermuda com forro normal e forro em gel calça para você ciclista e diversas sapatilhas para você aqui você encontra diversos acessórios temos luvas garrafas óculos diversos bancos e também cadeados para a sua bike e o principal temos diversas marcas e modelos para atender você e seus baixinhos o preço da gasolina está alto nós da Inovatec temos a solução para você temos esses dois exemplos de bicicleta transformada em uma bike elétrica compras acima de 100 reais a Inovatec em parceria com a pousada Tucunaré está presenteando você amigo cliente um voucher para 5 pessoas o fuíri do parque aquático Tucunaré venha para a Inovatec muito bem já está aqui comigo a Mari Verdam para mostrar as fotos do pessoal que está participando do desafio Honda antes não sim não pode não pode sim por quê? pode é minha vez agora de mostrar minha vez minha vez de mostrar o meu final de semana com nossos telespectadores tá? a Vilma do Novo Oeste que sempre assiste a gente encontrei ela lá na feira Vilma beijo para você sei que você já está participando da nossa promoção que você contou para mim então ó boa sorte eu só queria dizer que quando eu cheguei lá a Vilma olhou para mim e ela virou do outro lado sim para de mentir a Vilma sabe que você não estava lá é Vilma não é Vilma que estava no corredor você virou para o outro lado Vilma beijo muito obrigado mas gente o que é isso? tive mais uma também no Comércio de Três Lagos encontrei a Dona Lúcia lá do Nova Americana e ela falou assim para mim você é da cultura né? sim eu sou da cultura da Band da TVC enfim Dona Lúcia beijo para a senhora tá? próximo agora sim nossas fotos esse daqui é o Sidinho ele é lá do Santa Luzia ô Sidinho esse look meu é da semana passada mas está valendo tá? eu vou aceitar e o Sidinho é esperto mesmo ele foi lá e tirou um ângulo para que corta esse animal de grande porte e deixa só boa Sidinho gostei parabéns próximo próximo aqui nós temos isso a Francisca Evangelista ela também está nos acompanhando ela participa direto né? ela participa mas agora quando eu assumir novamente a TVC faz horas que está assumida Francisca seja bem-vinda de volta seja bem-vinda de volta bora bora Laís e Anne nossa amiga vizinha que está sempre aqui todos os dias todos os programas beijo Laís próximo próximo olha só eu quero tirar o chapéu para essa copa aqui que é a Ruth lá do Santos Dumont Ruth quero saber o que você aprontou menina? não, não conta o que você aprontou não conta porque ó não precisa toda toda enfaixada eu desejo melhora só que ela levantou Ruth 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 não tem mais idade para isso não né Ruth chega uma hora que a gente tem que pisar no freio descansar sabe? melhoras tá Ruth para de ficar contando as coisas da Ruth opa essa daqui é a Maria Helena do Jardim Atenas ela está sempre com a gente Maria Helena beijo beijo para você viu? ó lembrando ó preenche o cadastro tá gente? mandar selfie é bacana por favor aparece aqui mas o mais importante é você poder ganhar 300 reais na quarta-feira então preenche é simples rápido e intuitivo quem são essas? essas são as lindas Daniele e Pâmela lá do loteamento OT Dani Pâmela beijo para vocês obrigada pelo carinho viu? nem deu tempo mas beijo para vocês tá bom diretor calma diretor o dia já está com a cinta já aqui já está com a cinta e esse aqui quem que é? então o Leonildo Pereira dos Santos mandou para a gente mas ele não mandou ele ó Leonildo tá bom Leonildo manda para a gente uma selfie você sua? o Matheus Matheus Henrique lá do Novo Oeste no Bem TV Matheus está sempre com a gente hein? beijo Matheus não é o senhor não diretor é o Matheus próxima acabou rápido intervalo no próximo bloco já tem um sorteio das duas últimas pessoas oi? já é agora é agora? sim ô diretor por que você não me avisa? eu já sabia bora diretor vamos torcer quer me derrubar desse programa vamos vai vai olha a Tainara Gomes Cristaldo e a Vidal Obedo Canhete são as duas pessoas fechamos então as dez pessoas que na quarta-feira irão participar ao vivo tá aqui ó todos eles na quarta-feira irão participar lá na concessionária Honda Moto 3 Avenida Antônio Trajano bem no centro de Três Lagos mas daqui a pouco o pessoal vai entrar em contato com vocês marcando o horário que vocês devem comparecer lá pra gente já fazer aquele esquema boa sorte agora é cruzar os dedos porque você pode ganhar 300 reais se você não foi sorteado calma e na quinta-feira começa uma nova rodada isso mesmo Israel fechou tchau lembrando que 50 reais é meu 100 é meu e fica aí tchau tchau muito além da construção é a sua casa pronta para receber quem você ama confira as ofertas da Todimo porcelanato portinário 80 por 80 retificado 99,90 porta Sassazaki alumínio 899,90 tinta nova floresta 329,90 kit Decaflex pronto para instalar 1019,90 comprem até 10 vezes sem juros no cartão Todimo Todimo muito além da construção vocês já sabem o quanto eu admiro e confio na Oral Unic ela está comigo não só cuidando da minha saúde como também da beleza do meu sorriso na Oral Unic você faz seus implantes em uma clínica premium completa com todo o conforto e com a máxima qualidade total segurança implantes dentários é na Oral Unic agende já a sua avaliação Oral Unic por você sempre o melhor no pronto atendimento de convênios do hospital auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias no centro de especialidades médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento são mais de 20 convênios atendidos além do particular com suporte completo do hospital que existe a mais de 102 anos oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região a qualidade da educação do estado continua em todas as etapas com os alunos se envolvendo e aprendendo muito em programas como a escola da autoria o resultado é o índice de aprovação de mais de 85% sem falar que o estado foi um dos primeiros a implantar o novo ensino médio com itinerários formativos preparando para o vestibular e disponibilizando os módulos de acordo com as oportunidades de emprego educação de qualidade o governo de MS dá aula em todas as etapas governo de Mato Grosso do Sul você pode ajudar o hospital de amor de Campo Grande comprando o MSCAP e cedendo direito de resgate esta semana o MSCAP está sorteando uma caminhonete S10 mais 100 mil reais no quarto sorteio chegou a hora de realizar o seu sonho de ter uma caminhonete dinheiro no bolso isso mesmo só no quarto sorteio uma caminhonete mais 100 mil reais e tem mais no Super Giro 20 prêmios de 2 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio uma moto em cada e no quarto sorteio uma caminhonete S10 mais 100 mil reais MSCAP ajude e concorra de volta agora com RCN Esporte já estou recebendo o professor Reinaldo e ela a nossa medalhista anota esse nome na sua agenda no calendário no papel de pão onde você quiser coloca aí porque essa jovem de 3 Lagoas aluna do Dom Aquino vai ser medalhista olímpica sem boca porque a Aninha esteve nesse final de semana na Copa Brasil de Atletismo em Bragança Paulista e faturou aí a medalha de ouro muito bom dia não, já é boa tarde boa tarde Aninha boa tarde professor Reinaldo obrigado por ter aceito o convite rapidinho como é que foi essa prova bom, foi uma experiência incrível para mim conseguimos melhorar ainda mais a minha marca e trazendo mais uma conquista para a nossa cidade Tras Lagoas é a primeira medalha brasileira para mim então foi incrível foi incrível você disputou qual prova lá em Bragança eu disputei os 800 800 metros tempo? eu fiz 2 e 21 2 minutos e 21 anota aí papai correu 800 metros para 2 minutos 21 segundos tem cara que não consegue fazer isso nem de motocicleta ei rapaz Aninha Aninha e professor Reinaldo permanecem aqui comigo no RCN Esportes a gente vai falar mais ainda de Copa Brasil na semana que vem ela já está embarcando novamente para um outro campeonato detalhe ela é de Três Lagoas mas agora nós iremos conferir como foi o jogo do Corinthians e Botafogo o Corinthians precisou apenas de 45 minutos para vencer a primeira na Série A do Campeonato Brasileiro de 2022 com o Botafogo ainda sem entrosamento com deficiências técnicas e físicas o Timão encontrou espaço abriu 3 a 0 e se poupou no segundo tempo para garantir a vitória por 3 a 1 o Timão apenas segurou o resultado e ainda teve duas boas chances de ampliar que foram salvas pelo goleiro Gatito Fernandes no fim 3 a 1 para os visitantes e frustração da torcida botafoguense que compareceu em peso no estádio Newton Santos na próxima rodada do Campeonato Brasileiro o Corinthians enfrenta o Havaí no sábado às 19 horas horário de Brasília na Neoquímica Arena o Botafogo encara o Ceará domingo às 19 horas no Castelão do futebol a gente volta a falar de atletismo porque eu estou recebendo a Aninha Cordeiro atleta aqui de Três Lagos medalhista e não é de hoje que ela é medalhista nós estamos acompanhando desde quando eu desembarquei aqui em Três Lagos já botei meus olhos ali na adenharia e falei opa aqui está acontecendo alguma coisa de importante no atletismo e quem estava lá esse rapaz aqui ó esse técnico aqui dos bravos casca grossa demais professor Reinaldo papai você ter vindo aqui hein estou até com medo de acontecer alguma coisa mas que bom que você veio viu professor Reinaldo boa tarde primeiramente obrigado né pelo convite e um agradecimento já especial por você falou sempre que você está com a gente sempre que você está acompanhando nosso trabalho a Aninha praticamente desde o início da carreira dela dos resultados e graças a Deus nós estamos aqui para falar sobre uma notícia boa que é a medalha de primeiro colocada dela ela falou que é a primeira medalha nacional mas é a segunda ela teve a de terceira colocada em Aracaju que foi na competição escolar nacional e agora graças a Deus ela também conquistou a medalha de primeiro lugar no brasileiro que teve agora em Bragança na Copa Brasil mas é importante também ressaltar que a Aninha por mais que ela fale que é a segunda medalha de primeiro lugar mas ela sempre está na cabeça e outra brigando disputando com atletas de nível Rio São Paulo Curitiba Porto Alegre onde a gente sabe não é segredo para ninguém onde o esporte realmente de base tem todos os privilégios sim sem dúvida que nem você falou a gente lá por ser brasileiro estão as melhores atletas do Brasil igual a gente falou do Paraná São Paulo Rio Rio Grande do Sul São Paulo e por ser um brasileiro realmente são duas melhores atletas de cada estado então a Aninha sempre está levando o nome de nossa cidade sempre levando o nome de Três Lagoas levando o nome do estado nessas competições e graças a Deus trazendo um bom resultado colocando o nosso nome de Três Lagoas sempre em destaque como sempre foi e a gente espera que vá por muito tempo Bom, a Aninha disputou nesse final de semana lá em Bragança Paulista a Copa de Atletismo da Caixa de meio fundo e fundo mas não tem tempo para descansar não essa semana já começa a preparação porque já vem um outro campeonato? Sim, sem dúvida a gente já vamos dar início ao trabalho já essa semana já avisando o Campeonato Brasileiro Sub-20 que vai ser de 22 a 24 em Brasília ou em São Paulo na capital e lá no Centro Olímpico então a gente já está preparando embora a Aninha é uma categoria acima da categoria dela é o Sub-20 ela tem 16 vai competir com menina até 19 anos a gente sabe a dificuldade que vai ter mas ciente o primeiro passo melhorar o tempo dela e eu acredito que com esse resultado que ela teve agora em Bragança ela passa a ser a primeira do ranking nacional na categoria Sub-18 na prova dos 800 metros então para a gente é uma conquista é um trabalho muito, muito grande é um trabalho de toda a equipe eu já também gostaria de agradecer ao nosso prefeito o Anjo Guerreiro que vem nos apoiando vem nos incentivando quer dizer a gente está sempre competindo é o nosso secretário de esporte o Arrealino importante destacar então a gente quer dizer graças ao empenho a dedicação de não só o prefeito o nosso secretário mas toda a equipe da prefeitura que está sempre do nosso lado sempre apoiando o esporte sempre apoiando nossos atletas porque sem o apoio deles nada disso estaria acontecendo então a gente fica feliz em saber que temos um secretário um prefeito que está sempre apoiando o esporte é isso aí deixa eu falar com a Aninha aqui diretor amanhã a gente termina de falar do brasileirão vamos falar de atletismo porque o atletismo está bombando Aninha você está com 16 anos você está competindo com as meninas do sub 20 né agora vai sub 20 sub 20 quando você chega na pista lá na pista de atletismo que você olha para o lado assim dá um frio na barriga ou já nem sempre dá né um friozinho na barriga mas graças a Deus no começo antes era mais complicado porque estava começando hoje em dia não hoje em dia eu sei que eu treinei eu treino para isso então eu vou lá e dou o meu melhor para esse final de semana lá na capital paulista lá o que você espera qual que é o trabalho que você vai fazer bom vai descansar agora para buscar que tempo e qual prova você vai competir bom lá eu vou competir os 800 e os 400 que é a minha minhas duas provas e a gente vem treinando bastante assim o nosso objetivo é abaixar o meu tempo e a gente das duas provas de 2,21 para a gente quer abaixar para abaixo de 2,20 se Deus quiser vai Ricardo você não é bonzão corre corre com a minha para 2,20 e nos 400 e nos 400 a gente quer se Deus quiser abaixar para abaixo de um minuto nossa um minuto em que 1 minuto cravado vai ser 59 59, 58 abaixo de um minuto é feira ela tem 59 é 59 o objetivo nosso é abaixo disso 59, 58 para que ela briga por igual com o pessoal lá muito bem então está aí então Aninha Cordeiro aluno da escola Dom Antônio professor Reinaldo que faz um trabalho excepcional no atletismo de Três Lagos qualquer nome que você buscar aí no Google do atletismo aqui de Três Lagos pode ter a certeza que esse cidadão aqui esse rapazinho aí casca grossa colocou a mão ele é casca grossa até com repórter meu amigo você acha que quando eu vou na Adem lá ele fica alisando não ele dá realmente obrigado professor obrigado Aninha bom a gente faz o possível para destacar o nosso esporte de Três Lagos colocar em evidência tempo é curto acabou mas amanhã a gente vem aí com mais informações do mundo de esporte valeu galera até mais tchau e agora apoio hospital auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Giga Três Lagoas a gigante do seu lar Amor Saúde Avenida Antônio Trajano 542 Centro Oral Únique por você sempre o melhor casa das cores casa com você Todimo a gente nasceu para construir Claro vem pra Claro agora mesmo com a Claro a casa brilha Inovatec transformando sua bicicleta em uma bike elétrica Guará Renault se é Guará Renault pode confiar ETC agora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL